Meu coração, meu coração, já conquistou Nenhum amor joculado, nem um cliente apaixonado Eu já não sei o que é que eu faço pra pedir Mas meu presente não resolve, pelo menos me resolve No amor que eu me peguei, porra você Você me dá sorte, forte e mais Você me faz forte e mais Uma filha me falou que eu me pedi a seu amor Por que eu sou você, quem mais Você me dá sorte